Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem Digital de 2020. É uma questão sobre eletrodinâmica, assunto que cai muito no Enem. Então vamos lá? Então a questão fala assim. O adaptador de tomada tipo T, figura 1, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar três aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e consequentemente provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica Rzinho. Na figura 2B, está representado um circuito com três aparelhos de resistência elétrica Rzão ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ômicos. Comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da... Então aqui mostra pra gente um T, que tem bastante aí nas nossas casas, né? E duas associações. A primeira tá em série e a segunda é uma associação mista, que é o que aconteceria aí com o T, que seria aqui ó, em paralelo. Ele quer saber se é a tensão, se é a corrente ou a resistência que vai aumentar. Toda vez que superaquece um fio, é porque tá passando muita corrente. Nós podemos até associar assim ó, se eu tivesse um com resistência e um caminho aqui, um fio sem resistência, ligado a uma diferença de potencial, o que que ia acontecer? A corrente, ela ia passar toda onde não tem resistência. Então ele superaquece e iria acontecer o curto circuito. No caso aqui, os dois têm resistência, né? Mas nós podemos olhar o seguinte, se pegar a fórmula da potência, quanto maior a potência, maior vai ser a corrente que passa, né? Se a gente deixar a diferença de potencial igual. E por essa fórmula aqui ó, V é igual a Ri, nós vemos que quanto maior for a corrente, menor é a resistência que nós temos. Por isso que nesse exemplo que eu dei do fio, que não tem resistência nenhuma, passa muita corrente, então ele superaquece. Então olha só, já sabemos que vai ser corrente, né? Vamos ver aqui ó, o primeiro. Vamos dizer que os dois valem 3, 3 ohms e 3 ohms, tá? Eu tô chutando um valor pra vocês verem. Então a resistência equivalente aqui do A, daria 3 mais 3, 6, né? 6 ohms. Do B, então a resistência equivalente, vamos chamar tudo de 3 também ó, 3, 3, 3 e 3. Aqui é 3 e essa parte aqui é equivalente, então ele seria o do B, 3 mais, são 3 resistências de 3, então aqui vai dar 1. Então essa resistência equivalente seria 4 ohms. Então olha só, 4 e 6, tá vendo que o valor deu menor? Então, entre o ponto C e D, quanto mais resistências aqui nós tivermos em paralelo, menor vai ser a resistência equivalente aqui. Então maior vai ser a corrente. Como a potência é muito alta, então a corrente vai ser também muito alta. Então nós temos que marcar a letra D, corrente entre C e D. Não pode ser a tensão, porque a tensão não muda, tá? A tensão vai ser a da sua casa, né? Seja 110 ou 220. A corrente em R, não é só em R aqui ó, tá? É na associação inteira. Então não é só no R. A tensão não pode, então letra D que é a nossa resposta, e a letra E resistência equivalente entre C e D. Não é a resistência equivalente que vai fazer superaquecer, e sim a corrente. Sempre que falar em superaquecimento, pense passando muita corrente em um fio. Então, alternativa correta, letra D. Então gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!